É nóis ó Nossa senhora Caralho véi O bagulho tá louco mesmo Se torne um profissional em jogos de tiro Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles Links na descrição Fala galera Que que tá acontecendo véi? O mundo tá acabando fi Tu é doido é mano Bagulho nos Estados Unidos lá Tu é doido é mano Aí vem os anônimos Tu é... Enquanto isso nós estamos o que? Jogando videogame fi, é nóis Mas gente, tirando as treta do mundo aí O vídeo de hoje é o seguinte Eu queria mostrar pra vocês O primeiro progresso assim que eu comecei a sentir Com aquele treino que eu passei Quem não tá sabendo eu fiz um vídeo semana passada aí Ensinando como você treinar sua mira aqui no Modern Warfare E eu comecei a sentir uma melhora assim de leve Então eu resolvi trazer esse vídeo Pra mostrar pra vocês meus resultados E aí eu acho que eu vou fazer uma série disso né Tipo assim, a medida que eu for melhorando Eu vou trazendo outros vídeos aqui pra vocês Pra vocês terem uma noção de como esse treino funciona, beleza? Mas se você quer ver o treino Abre o canal aí nos últimos dias É nóis Eu vou mostrar pra vocês a classe que eu tava usando E aí depois eu vou botar algumas partidinhas aí Que eu joguei umas três partidas mais ou menos Essa classe aqui é o seguinte É de multiplayer viu Ela não é boa pro Warzone não Uma car sem mira Laser tático Apoio de rosto esportivo Pra aumentar a velocidade Essa car ela é toda speed Entendeu? Aqui mãos leves Fita aderente pontilhado também Pra aumentar a velocidade E eu botei o bipé Mas nem precisa pôr Entendeu? Mas eu não recomendo vocês colocarem cano Nem boca Porque ele diminui a velocidade Entendeu? Então você deixa com o bipézinho aqui mesmo Só pra você ficar ligeiro Aqui no bolso tem um MP7 Supressor, laser, sem coronha Munição de 60 E mãos leves Beleza? Então essa classe Se você for jogar chip Bota um EOD Porque senão é impossível E é basicamente isso aí Manos Bora pro vídeo Isso é uma produção de Chukibu A produção de Chukibu A produção de Chukibu O que é isso? Começando uma retona de radar O que é isso? O que é isso? O que é isso? Então vei Olha o Zuadastra O trem Nossa senhora Caralho, mano Por que os caras estão spawnando na minha frente, velho? Que porra é essa? Nossa, consegui morrer pro cara Caralho, velho Caralho, velho Nossa senhora, tá de cara aqui, velho Cara, que bala O que? Nossa, velho Meu Deus, só tem louco nesse trem, mano Acho que eu vou botar um EOD Eu já tô com um EOD Entendi Nossa senhora No blames, no blames Perdi um clipe aqui que cê é louco Nossa, mano Não, não, só balinha Só balinha O trem tá esquisito Levei quatro Dá pra eu ter levado cinco, seis Caralho, o cara morto agachou, mano Não, não lembrei que os caras A gente agora não tinha morrido, velho Eu morri pra granada, não é louco Nossa, os caras tão try hard dano na zona, velho Isso é louco Nossa, vai ter um cara sem querer Nossa, meu ovo com esses caras, velho Estunando toda hora Uh, mais um, mais um, mais um Tá no jogo é pra usar Nossa Uau Uh Ai Fudeu Peguei o que eu esqueci, é 9 kills Num, ó lá, Stun Oh, delícia, viu Que maravilha Uh Não Não, não, não Caralho, bicho É nóis, ó Nossa Caralho, velho O bagulho tá louco mesmo Tchau 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 Tchau